Você sabe o que são chakras? Você sabe como os centros de energia no ser humano podem lhe ajudar a atrair a prosperidade financeira? Na videoaula de hoje nós vamos explorar como o conhecimento sobre os chakras e a liberação de bloqueios energéticos neles pode ajudar a promover o equilíbrio e a manifestação da prosperidade financeira na sua vida. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito é te ajudar a prosperar descobrindo o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Na última videoaula nós vimos que a zona de conforto pode ser uma armadilha para aquelas pessoas que buscam a prosperidade financeira, porque muitas vezes essa zona de conforto nos limita, limita as nossas possibilidades de crescimento e impede que novas oportunidades se apresentem e sejam abraçadas por nós. Então, sair da zona de conforto é importante para que você consiga abrir novos caminhos para o sucesso e liberdade financeira. Porém, para alcançar a tão desejada prosperidade financeira, não basta apenas sair da zona de conforto, não basta apenas buscar novas oportunidades, existem outros fatores ocultos. Por isso que é necessário também compreender a importância dos seus chakras. O que são chakras? São centros de energia que todo ser humano tem e que um desequilíbrio em cada um desses chakras pode afetar diretamente a nossa capacidade de manifestar a prosperidade financeira nas nossas vidas. Você se lembra que nós falamos em outras aulas que a ideia de prosperidade não é apenas dinheiro, mas sim uma combinação de sucesso na vida material e realização na vida espiritual. É tudo uma coisa interligada. Então, para alcançar a verdadeira prosperidade, nós precisamos nos concentrar nas nossas crenças, nas nossas sombras, nas nossas atitudes, o nosso comportamento, tudo isso em relação ao dinheiro e à vida em geral. Isso nós já discutimos em aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, eu convido você a, desde a primeira aula, desse bloco do movimento da prosperidade financeira, você assistir porque você vai ter um entendimento muito mais abrangente se você assistir todas as aulas, ok? Assista e reassista essas aulas. Elas são muito importantes como uma base para estruturar a vida financeira. Na aula de hoje, nós vamos explorar como o entendimento sobre os chakras e a liberação de bloqueios energéticos que possam existir neles podem nos ajudar a promover o equilíbrio, a harmonia e, por consequência, a manifestação do dinheiro, da prosperidade financeira. Para começar, vamos entender o que são os chakras. Os chakras são centros de energia em cada ser humano que representam diferentes aspectos da nossa vida. Esses aspectos podem variar desde a sobrevivência física até a realização espiritual. São vários aspectos da nossa vida. Nós vamos aqui discorrer brevemente sobre todos eles e o que eles têm a ver com o dinheiro. Eu convido você também a verificar nas playlists do nosso canal aqui que eu tenho alguma série de vídeos que explicam o que são chakras, cada um deles, como é que se comporta. São fragmentos de aulas que eu dei na Noesis, a minha escola iniciática. Então, as aulas na escola iniciática são bem mais longas, mais completas, mas eu tiro alguns fragmentos e coloco aqui no YouTube para você ter uma noção e se inspirar a estudar sobre chakras. Muitas vezes a gente fica só no material, buscando dinheiro no material e não percebe que nós somos seres materiais, físicos, energéticos, emocionais, mentais e espirituais. Se nós não trabalharmos todos os níveis, cada um deles, nós não vamos ter essa prosperidade sustentada que nós tanto almejamos. Nós vamos trabalhar aqui sete chakras principais. São considerados pelas tradições esotéricas, indianas, os sete chakras principais. Existem outros, existem muitos outros. Pequenos chakras ou então chakras acima ou abaixo do nosso ser físico. Mas nós vamos aqui, para facilitar a sua compreensão e o seu trabalho interior, nós vamos falar de sete, tá bem? Esses sete chakras principais, e quando eu falo chakra, entenda como vórtice. Um centro que movimenta energia. Isso aqui, ó, vórtice. Então, esses sete vórtices de energia, canais de energia, centros de energia, que nós chamamos de chakras. Chakras é uma palavra indiana, do sânscrito. Esses chakras estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral, correspondendo, cada um deles, a diferentes partes do nosso corpo, as glândulas endócrinas, cada chakra está relacionado com uma glândula endócrina, a um conjunto de órgãos e sistemas corporais. Cada um desses chakras também é associado a uma cor. Uma cor que estimula. Uma cor que acalma. Um elemento que pode ser terra, água, fogo, ar, éter. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, o que é importante de você entender aqui, nesse contexto da vida financeira. Esses chakras, facilmente, pela vida que nós temos, eles se desequilibram. Podem ser fatores externos ou até internos. É muito fácil desequilibrar os nossos chakras, os nossos centros de energia. Então, imagina o que isso pode causar no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, emocional, mental e até espiritual. Quando eles estão alinhados, equilibrados, em harmonia, rodando direitinho, eles promovem saúde, bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E, além disso, os chakras também são considerados como centros de criação. É uma inteligência criativa universal que roda junto com os nossos chakras. Pois eles não representam apenas a energia física do nosso corpo, mas também a energia espiritual, mental superior, que nos conecta ao universo e a nossa verdadeira essência não física e espiritual. E também nos conecta com o nosso propósito de vida, os nossos arquétipos. Então, a compreensão, o estudo e o trabalho sobre esses nossos chakras é uma parte importantíssima da nossa jornada interior em busca de realização pessoal e de abundância financeira. Ficou claro? Então, é importante trabalhar esses centros energéticos criativos dentro de nós. E o que os chakras têm a ver com o dinheiro? Quando os chakras estão em harmonia, estão alinhados, eles permitem que a energia entre em nós, a energia saia de nós, do nosso campo, de uma maneira fluida, sem dificuldade, sem obstrução. Então, a energia circula no nosso corpo e isso pode ajudar a gente a ter uma percepção, uma maior criatividade, menos bloqueio em relação a ganhar dinheiro, por exemplo, a multiplicar o dinheiro. Por outro lado, quando os nossos chakras estão desalinhados, desequilibrados, sem harmonia, a energia fica estagnada, parada em determinado lugar. No nosso corpo, quando tem uma energia parada, bloqueada, isso causa dor física, para você ter uma ideia. Agora, do ponto de vista energético, emocional, mental, espiritual, uma estagnação de energia bloqueia o nosso fluxo, essa conexão que nós temos com uma energia cósmica maior, esse fluxo de ti, que nós chamamos, ou ki, ou prana, não importa, que é o que alimenta o nosso corpo e faz com que a gente também devolva essa energia para o ambiente. Então, esse fluxo nos chakras é muito importante para que a gente tenha saúde física, as nossas glândulas funcionem direito, para que a gente não tenha dor, para que nós não tenhamos bloqueios emocionais, mentais e nem espirituais à manifestação do que nós desejamos para a nossa vida. Então, nós vamos agora falar brevemente desses sete chakras principais. É importante que você entenda como esses chakras funcionam e como você pode equilibrá-los para que exista uma manifestação de abundância financeira na sua vida. Vamos ver também como o desequilíbrio, o bloqueio de cada um deles pode interferir diretamente na sua vida financeira, ok? Vamos começar pelo chakra raiz ou da base. Como o próprio nome diz, ele fica na raiz da nossa coluna vertebral, onde a nossa coluna termina, lá embaixo. É uma região, tá? Não é um pontinho só, é toda uma região. O chakra se manifesta para frente do corpo e para trás também. Então, ele está localizado na base da coluna, esse chakra da raiz, e ele está associado a umas coisas interessantes em relação ao dinheiro. A segurança, a estabilidade e a sobrevivência. Então, quando esse chakra está desequilibrado, isso vai levar, com certeza, a problemas financeiros causados pelo medo de mudar. E a gente já falou aqui, né? Medo de mudanças. Isso é estagnação, é morte. Então, nós precisamos, vida é movimento, vida é mudança. Então, quando a pessoa tem medo de mudar, a pessoa fica estagnada, ela prefere a segurança daquilo que ela já conhece, aquilo que ela já tem, e ela não busca novas oportunidades. Vimos isso na aula passada, a zona de conforto. Quando certas pessoas ficam presas a uma zona de conforto, elas não querem dar um passo além. Então, elas ficam muito limitadas. Então, dá para entender, né? A pessoa que tem medo do novo, ela fica presa naquela zona de conforto e ela não evolui financeiramente. Ela vai querer a segurança daquele lugarzinho que ela já conhece. Aí, depois, subindo um pouquinho na nossa coluna, nós vamos encontrar o chakra sacral. Esse chakra está localizado na região do sacro. Esse osso aqui atrás, esse grande osso que nós temos no quadril, um pouco mais para baixo, quase no final aí da coluna. Esse chakra está associado à criatividade, prazer e sexualidade. Quando esse chakra está desequilibrado, pode resultar em falta de inspiração financeira. Você não tem criatividade para ganhar mais dinheiro, para abrir novos negócios, para criar alguma coisa diferente, um produto diferente dentro do seu negócio, ou ideias para resolver problemas dentro da sua atividade profissional. E você fica, como está com uma baixa criatividade, você fica com baixa motivação. Por isso que se ouve falar, né? Que a sexualidade, a libido, ela tem essa força enorme que pode ser levada para o lado de sexualidade apenas, mas é a fonte primordial da nossa criatividade. Se esse chakra sacral está relacionado aqui, nesta região onde ele está, aos órgãos reprodutores internos, útero, ovários, próstata, eles estão relacionados com a reprodução, com a criação de novos seres, com a criatividade. Então, esta região relacionada com sexualidade, com reprodução, tem a ver também com a criação de oportunidades dentro da vida financeira. Uma pessoa que está com baixa libido, que está com baixa energia, que libido, essa é a energia vital, tá? Mas quando ela está com uma baixa energia nesta localização, ela vai ter menos impulso para a sexualidade, ela vai ter menos motivação para trabalhar, vai ficar meio apática, sem energia, sem entusiasmo, ok? Então, é muito importante estar trabalhando esse chakra também. Subindo um pouquinho mais, vamos para o terceiro chakra, chamado umbilical ou duplexo solar. Onde que ele fica? Ele fica aqui no abdômen superior, entre a cicatriz umbilical e aqui a área do estômago, mais ou menos, tá? Então, é essa região, quando você põe a mão no estômago, é que está localizado o terceiro chakra umbilical ou duplexo solar. Ele está relacionado com o poder, o empoderamento, com a autoestima, com a autoconfiança. O quanto eu gosto de mim, confio no meu taco, quanto que eu acho que eu tenho de poder pessoal, está relacionado com a energia, se está circulando ou não nesse terceiro chakra. Quando ele está desequilibrado, nós podemos ter problemas financeiros, por quê? Por falta de confiança em nós, por falta de confiança na nossa capacidade, nas nossas habilidades. A gente fica se achando menos, perde o poder pessoal, murcha, não tem brilho. Então, as pessoas que têm muito sucesso na vida, têm esse chakra bem trabalhado, porque elas confiam no seu poder pessoal, elas gostam de si, elas confiam nas suas capacidades, elas desenvolvem novas capacidades o tempo inteiro, então elas ganham um poder pessoal muito grande e isso se reflete na matéria, no dinheiro, na vida delas. Então, é muito importante trabalhar essa área de poder pessoal. Seguindo um pouquinho mais acima, temos o chakra cardíaco ou do coração. Como o nome diz, ele está localizado aqui nessa área do coração, no peito. Esse chakra está associado ao amor, à compaixão e à conexão emocional com outras pessoas. Quando ele está desequilibrado, nós podemos ter problemas financeiros devido a emoções desequilibradas, sentimentos negativos, dificuldade de nos comunicarmos, de nos conectarmos, na verdade, com outras pessoas, no mundo dos negócios, por exemplo. Você não consegue fazer uma negociação, não consegue se conectar com o seu consumidor, com o seu parceiro de negócios, o seu sócio, com os seus colaboradores. Então, quando esse chakra está fechado, a gente não tem empatia, não tem compaixão, não se conecta com as outras pessoas. e um dos segredos para uma vida próspera financeiramente é você trabalhar gerando transformação, crescimento na vida do outro. Quando você entrega isso, a tua vida financeira se multiplica, fica agigantada, porque isso é o que mais importa no universo, é você ajudar, é causar transformação para o crescimento de todos. Então, quando você entrega isso, seja nos seus serviços, nos seus produtos, no seu negócio, na sua atividade profissional, seja ela qual for, quando você faz aquilo com amor, interessado no bem do outro, entregar aquilo que você tem de melhor, ou que o seu produto tem de melhor, você realmente quer que ele saia satisfeito dessa negociação, aí sim, não tem como não prosperar. Esse é o grande segredo. E para isso, o chakra cardíaco precisa estar aberto, precisa estar alinhado, precisa estar circulando direitinho, sem bloqueios. Vamos subir um pouquinho mais? Aqui ao longo da coluna, temos na área aqui da garganta, o chakra laríngeo ou da garganta. Ele está relacionado com a comunicação, o poder do verbo, de se comunicar, e a autoexpressão, como eu me expresso no mundo, como eu me mostro para o mundo. É a minha voz. Sabe quando a gente fala, nossa, eu não tenho voz. A pessoa está com isso aqui tudo bloqueado. quando ela não tem a voz realmente, ela está afônica, ou quando ela não tem expressão no mundo, ela não consegue se expressar. Então, quando o chakra laríngeo está desequilibrado ou bloqueado, pode resultar em dificuldades na comunicação com outras pessoas. você comunicar, vender o seu peixe, as suas ideias para ganhar dinheiro, você não consegue vender. Você não tem clareza de posicionamento, de colocação, de comunicação. Então, você tem problemas. se você não consegue vender, se comunicar, como é que você vai querer ganhar dinheiro? Se você não se comunica no trabalho, você pode não ser um vendedor, mas tudo envolve vendas. Você vende uma imagem, você vende uma ideia, você vende uma proposta. Quando você quer pedir um aumento, você está se vendendo, vendendo a sua imagem. Tudo envolve vendas. Então, quando isso aqui está bloqueado, você não se expressa direito, não se comunica, as pessoas não entendem o que você fala, ou então elas entendem tudo distorcido. Então, é preciso trabalhar o chakra da laringe para que você tenha prosperidade financeira também. Subindo um pouco mais, temos o chakra frontal. Essa região é chamada fronte, né? Chakra frontal ou do terceiro olho. entre as sobrancelhas aqui, já ouviram falar, né? O terceiro olho fica entre as sobrancelhas aqui. Esse chakra está associado à intuição, inteligência, sabedoria e percepção do mundo, do mundo, de si mesmo, da realidade. Quando esse chakra está em desequilíbrio, ele pode levar a uma falta de visão financeira, falta de intuição para perceber novas possibilidades, novas oportunidades de ganhar dinheiro e também leva à incapacidade de tomar decisões sábias. Você fica tomando decisões baseadas no seu ego, na sua vontade pessoal, nos interesses pessoais. Não usa sabedoria. Coloca os pés pelas mãos. É preciso ter sabedoria nos negócios, na vida profissional. Quando eu digo para as pessoas, como é que você multiplica dez reais em cem? Ai, não faço a mínima ideia. Está fechado isso aqui. Se você não consegue visualizar, imaginar, intuir, você está sem uma conexão muito importante. Porque nós temos cinco sentidos físicos. Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente experimenta o mundo físico através desses cinco sentidos. Agora, tem a intuição, o sexto sentido. Se isso está bloqueado, como é que você vai perceber quando um negócio é bom para você, quando uma pessoa quer te prejudicar ou não, quando um ponto que você vai alugar para montar uma loja é bom para você ou não, que cor você usa no negócio, que arquétipo você usa na sua marca, ou seja, você fica completamente bloqueado. Perde esse poder de enxergar além das formas. e evoluindo um pouquinho mais para cima, nós temos o chakra coronário ou da coroa, aqui bem no alto da cabeça. Esse chakra está associado à espiritualidade, à nossa conexão com o extraordinário, com o não físico, com o transcendente, o além da matéria. ele está relacionado com a iluminação espiritual, o aumento da percepção da realidade de si mesmo, à felicidade, à conexão com o divino, com o sagrado, ao significado da vida. Quando está bloqueado aqui, você não consegue ver, captar o significado que existe por trás de alguma coisa que está lhe acontecendo. acontecendo, você não consegue perceber, você não consegue perceber os símbolos, o que os símbolos querem dizer. Então, por exemplo, quando você vai jogar tarô, se você é um tarólogo, vai jogar tarô, se você está com esse chakra bloqueado, você não consegue perceber, analisar os símbolos, captar isso em você. então fica dificultada a sua leitura. Quando o chakra da coroa está desequilibrado, pode levar a pessoa a uma falta de propósito financeiro e um excesso de desapego material, ou seja, falta de propósito financeiro, ela não vê sentido nenhum em ganhar dinheiro. Ah, isso não me interessa, eu não tenho o mínimo interesse nisso, isso não é importante, ou seja, aquelas pessoas que estão às vezes muito ligadas ao espiritual mesmo e elas começam a abdicar da matéria. Não vê sentido ganhar dinheiro, só que o dinheiro ele é uma energia aqui da nossa encarnação, da nossa dimensão, que é muito importante, é uma energia de troca que mostra quanto nós estamos dando, quanto estamos recebendo, existe um dar e receber, nós vamos ter uma aula só sobre isso, a importância de dar e receber. Então, é muito importante que se abra essa conexão para que você se conecte realmente com o transcendente, com a criatividade infinita, com a inteligência infinita do universo, chame de Deus, chame de todo, não importa, algo que transcende a nós mesmos. E também, como eu estava falando, desapego material, a pessoa acha que realmente não precisa mais de dinheiro para nada, ela passa até dificuldades já. Então, isso é um desequilíbrio. Se você está aqui encarnado na matéria, você tem todos esses chakras, eles estão relacionados com tudo isso, qual é o problema de você ter abundância financeira? Qual o problema? Qual o problema de você se relacionar com outras pessoas? De você ter o seu poder pessoal? de você sobreviver, de você enxergar a vida, de você se colocar. Se nós temos esses chakras, esses centros, é para serem usados. Então, é muito bom que se tenha equilíbrio, porque senão nós ficamos com um chakra lá super funcionando, outros bloqueados, e, como eu disse, a energia tem que fluir de baixo para cima, e de cima para baixo. Nós temos uma conexão com o cósmico e temos uma conexão com o planeta Terra, uma conexão telúrica. Esse fluxo de energia precisa estar muito bem estabelecido para que haja ordem na nossa vida, progresso, crescimento, realização em todas as áreas. Quando nós trabalhamos na ativação e no equilíbrio de cada um desses chakras, nós podemos liberar o nosso potencial criativo, nós podemos expressar o nosso arquétipo e atrair prosperidade financeira para as nossas vidas. Entendeu a conexão com tudo isso que eu tenho falado até hoje? Algumas práticas energéticos, espirituais, elas podem ser utilizadas por você para equilibrar esses chakras e promover a manifestação da prosperidade financeira. O alinhamento dos chakras, e quando eu falo alinhamento, eles são centros que estão alinhados na nossa coluna, ok? Mas o alinhamento energético, ou seja, eles estarem girando para o lado certinho, eles estarem equilibrados em harmonia uns com os outros, deixando o fluxo da energia bem livre, sem nenhum obstáculo. Então, o alinhamento dos chakras, entenda alinhamento dos chakras como harmonia, como balanço dos chakras, pode ser feito tanto sozinho, eu posso aprender a fazer isso, e está sempre fazendo para mim, ou então eu posso ter o auxílio de um terapeuta especializado nisso, que vai me conduzir a esta harmonia energética, então é um tipo de um pronto-socorro, onde um terapeuta vem e me alinha. Por que eu digo que é pronto-socorro? Porque isso tem que ser feito muito constantemente, é muito fácil a gente pelo contato com outras pessoas, o contato com o mundo lá fora, com os nossos problemas internos, nós desalinharmos esses chakras. então, a gente corre esse risco, e isso acontece muito, de desequilibrar com muita facilidade, então o que tem que fazer? Temos que sim, pedir ajuda, alguém vem e equilibra, mas nós precisamos estar cada vez mais conscientes do que são esses centros energéticos, de como trabalhá-los, usarmos técnicas para mantê-los ok, e preciso ter uma manutenção, tá bom? Então, o alinhamento de chakras é um processo, não é um evento só, é um processo. Nós podemos usar técnicas como, por exemplo, meditação, uso de pedras, uso de cristais, uso das cores, que é cromoterapia, uso de florais, técnicas de imposição de mãos como reiki, podemos usar radiestesia com pêndulo, a mesa radiônica para trabalhar as energias. Então, existem várias técnicas dentro do mundo terapêutico que podem ajudar você. Você pode procurar aquela que você mais tem afinidade, mas é preciso dar uma sequência a isso. Por exemplo, a meditação, é uma coisa que nós fazemos sozinhos, não precisa de recurso nenhum, só a compreensão do processo. Meditação é acalmar a é fechar os olhos, prestar atenção apenas à respiração, deixar os pensamentos passarem por nós, sem darmos atenção a eles, e nós podemos fazer durante uma meditação uma intenção de equilibrar os chakras. Cada chakra tem uma cor específica, então nós temos o vermelho no chakra da raiz, o laranja no chakra sacral, nós temos o amarelo no chakra umbilical, o verde ou rosa no chakra cardíaco, temos o azul no chakra laríngeo, o índigo que é um azul bem forte, bem escuro, aqui no terceiro olho ou sexto chakra, e nós temos o violeta, por exemplo, no chakra da coroa. Se nós visualizarmos interiormente com os olhos fechados, imaginarmos essa cor de cada um desses chakras, então, por exemplo, eu posso começar alinhando, visualizando o vermelho de olhos fechados, levando o meu foco lá para baixo no chakra da raiz, ficar assim por alguns minutos, depois eu vou subindo e trocando as cores. Isso é uma cromoterapia interna, onde eu visualizo as cores, mas eu também posso com um bastão que emite uma luz e eu coloco umas plaquinhas nele para que essa luz, essa ponteira do bastão emita uma cor. Então, o que é uma cor? Uma cor é uma frequência, é uma frequência de onda e cada cor tem a sua frequência. Então, se eu pegar esse bastão e ligar na tomada e colocar uma plaquinha vermelha e colocar na região do meu chakra da base, eu vou estar tratando. Eu faço a cromoterapia interna e posso fazer a externa também, um terapeuta fazer isso para mim. Quando nós estamos meditando também de olhinhos fechados, nós podemos vocalizar, nós podemos emitir mantras relacionados a cada chakra. Eu não vou trazer eles aqui, a gente tem aula em outros vídeos, mas você encontra em diversas fontes hoje em dia, aplicativos de meditação, vídeos no YouTube, em plataformas de streaming, de música, por exemplo, você encontra os sons para você vocalizar e isso vai gerar, porque quando você vocaliza um mantra, por exemplo, um OM, OM, isso tem uma vibração, esse som, esse OM tem uma vibração, essa vibração vai atingir determinado chakra. Então, você conhecendo cada uma delas ou então seguindo um áudio que já tenha isso tudo para você, pode fazer isso semanalmente que vai ser ótimo para o alinhamento dos chakras. Então, quando você medita com cores, com sons, você pode ajudar a harmonizar, alinhar esses chakras e aí você promove a saúde física, mental, emocional, espiritual e isso repercute nas suas decisões, no seu comportamento, no dia a dia e vai ter os resultados na vida financeira, sim. Uma outra forma de trabalhar chakras é através da prática de yoga. Cada postura de yoga ou asana é projetada, foi criada para estimular um ou mais chakras. Então, é uma prática corporal e energética e espiritual yoga. Yoga significa união, então você está unido com você mesmo, você está em equilíbrio com você mesmo e está unido com o universo. Então, prática de yoga, muito boa para alinhar os chakras. Os mantras, como eu já falei, você vocalizar os mantras de cada chakra, visualizar as cores, então é uma prática que você usa a imaginação e para o cérebro quando você está imaginando cores e focado em determinado chakra, o seu cérebro começa a ficar ativado em algumas áreas e o seu corpo responde a essa ativação cerebral. Há uma comunicação direta daquilo que a gente imagina com o nosso corpo. Uma outra prática é o reiki. O reiki é uma técnica de equilíbrio energético, de cura energética que usa a imposição das mãos para equilibrar os chakras e liberar bloqueios nesses centros de energia. Tá bom? Então, essas são algumas fora a radiestesia que com o pêndulo você verifica como é que está o equilíbrio de cada chakra, a radiônica que você coloca em mesas que tem formas, formas, emitem vibrações, tudo é vibração no universo. Então, existem várias técnicas que você pode fazer sozinho ou aprender a fazer ou também ter um terapeuta para te ajudar. O mais importante é que isso é um processo, um processo contínuo. Assim como nós escovamos os dentes, assim como nós tomamos banho, assim como nós praticamos atividade física, comemos de tantas em tantas horas, o equilíbrio dos chakras deve ser feito regularmente. A energia de outras pessoas, de outros lugares, a nossa própria energia desequilibrada, da nossa mente tagarela, não harmonizada, tudo isso desequilibra demais nossos centros de energia. E a nossa energia é o que dá forma para o nosso corpo. É como se fosse uma forma de um tijolo. Quando você vai criar, produzir um tijolo, existe uma forma, você coloca o material ali dentro, o barro ali dentro. Quem que gerou aquela forma retangular? O tijolo sozinho? Não, foi a forma. E a nossa energia, o nosso corpo energético, é a forma que determina como o nosso corpo físico está. Então, se tem algum chakra desequilibrado, por exemplo, se eu estou com esse chakra aqui da garganta desequilibrado, eu vou ter problemas na minha glândula relacionada a ele, que é a tireoide. A tireoide é uma glândula relacionada com a produção de energia em todo o corpo. Se ela está funcionando pouco, você se sente cansado o tempo inteiro, não tem disposição para nada. Você não tem um posicionamento, você não sabe se colocar, não consegue se colocar, se comunicar com as pessoas, você pode ter problemas da fala, ficar sem voz, sempre rouco. Muito importante você perceber que por sinais físicos, doencinhas, sintomas em cada região do seu corpo, você pode já perceber que chakra está desalinhado. E aí, adianta só fazer o tratamento físico? não, tem que fazer o tratamento energético também, porque senão o problema físico retorna. Ok? Cada chakra está relacionado com uma glândula. Tá bem? Mas isso você pode ver lá nas outras aulas. Muito bem. E você? Você usa alguma dessas técnicas? Você já conhecia os chakras? Sabia da importância deles para você progredir financeiramente? você acredita que tem, pelo que eu falei aqui hoje, que você tem algum desses sete chakras bloqueados? Quais desses chakras você acha que estão bloqueados em você? O que você vai fazer? O que você vai procurar para desbloquear esses chakras? Ok? Então, é muito importante você colocar aqui para mim nos comentários para a gente ter uma noção de se você está captando o que eu estou passando adequadamente se você está compreendendo se a minha colocação está sendo adequada para você. Bom? Então, a responsabilidade do que eu estou comunicando é minha. Eu preciso fazer você compreender de uma maneira fácil. Bom? Então, eu preciso desse retorno seu. Então, na videoaula de hoje nós aprendemos que a verdadeira prosperidade não é apenas saber mexer com dinheiro, ter bens materiais, mas sim ter uma sensação de plenitude, uma realização em todas as áreas da vida. É um equilíbrio em todas as áreas e em todos os centros energéticos do nosso corpo. Muito importante estarmos com esses centros alinhados para alcançar uma prosperidade verdadeira e duradoura. Não é aquela coisa que eu ganho hoje, semana que vem, foi tudo embora pelo ralo. Amém? Então, eu convido você a estudar um pouquinho mais dos chakras, se você quiser, nós temos uma escola iniciática no ESIS, onde nós fazemos todos esses trabalhos com aulas semanais e é muito gostoso estar lá e poder aprender e aplicar tudo isso na prática. Bom? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre os quatro pilares materiais da prosperidade, ou seja, aquilo que a gente aprende quando busca educação financeira. Se você entrar num canal de educação financeira ou ler um livro sobre isso, lá vai estar escrito que existem quatro pilares, quatro formas de se lidar com o dinheiro, quatro ações que são responsáveis pela nossa prosperidade. Não são só isso, tá? A gente está vendo como tem muito mais, mas do ponto de vista material, o paradigma materialista, ele só enxerga esses quatro pilares materiais, que são o quê? Ganhar dinheiro, gastar dinheiro, poupar o dinheiro e investir o dinheiro. Então, isso é o pilar material. Por isso que é importante você entender o paradigma, porque aí fora, às vezes, você pode fazer tudo isso e não conseguir prosperar. Não consegue. Você, imagina, você ganha, gasta menos do que ganha. Então, você conseguiu poupar. E, além de tudo, você ainda investe e você perde tudo. Perde tudo. Sempre tem alguma questão que o teu dinheiro tem que ser aplicado e gasto de uma maneira que você não previu. O que está acontecendo? que coisa estranha é no mundo energético, é no mundo espiritual. Então, nós precisamos unir tudo isso. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais e não o contrário. Tá bem? Então, na próxima aula, aguarde que nós vamos trabalhar essas questões que são bem pé no chão, é bem gostoso trabalhar com isso aí também. Nós vamos entender na próxima aula também que esses campos ganhar dinheiro, gastar dinheiro, poupar dinheiro, investir o dinheiro, essas áreas estão relacionadas com determinados arquétipos, desses 22 arquétipos que nós trabalhamos no mapa arquetípico, que derivam dos 22 arcanos maiores do Tarot. Então, tem uma relação direta. Então, nós vamos começar a trabalhar com essas energias. Apesar de ser algo material, a gente vai ver o que tem de espiritual por trás deles. Tá bom? Vai ser uma aula imperdível. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, assim você vai, se você ativar o sininho, você vai receber notificação das aulas que eu libero. Estou liberando aulas com uma certa regularidade aqui, quarta e domingo. por hora, tá bem? Então, você sabe que a gente vai ter duas aulas maiores por semana e daqui pra frente a gente também vai ter pequenos vídeos que são resuminhos de partes importantes de cada uma dessas aulas para que você tenha esse conhecimento mais rapidamente se você quiser compartilhar com outras pessoas em vez de uma aula tão extensa. Mas, não se engane, conhecimento se faz com disciplina. Disciplina é de sentar na frente de uma aula de 45, 47 minutos por enquanto e você sentar e aproveitar prestando atenção e colocando isso na prática. Conhecimento requer disciplina, foco e você precisa aprender a ter foco e disciplina, senão você não consegue progredir. Tá bem? Tudo está interligado. Comenta aqui embaixo, deixa pra mim o seu parecer, as suas impressões, o que você acha sobre os chakras, como eu já pedi pra você, se você acha que você tem algum chakra desequilibrado, conforme eu falei aqui de cada um deles pra você. Então, interaja comigo nos comentários. Isso é prosperidade, é trocar. Eu recebo e eu dou. Vamos ver isso numa aula mais lá pra frente também. Ok? Compartilhe esse vídeo com quem você realmente se importa, com alguém que você gostaria de que tivesse mais prosperidade financeira, mais equilíbrio financeiro na vida. Então, eu fico por aqui agora, me despeço de você com o meu abraço de sempre, meu abraço fraterno e nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá! E aí 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 E aí